Começa a cachorrar, amigo Vai, vai, vai Vai demais, vai Vai, vai, vai Lembra aquele cara que te deu tapa na cara Que pegou na cava merda e sua perna tremeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu, desce, desce Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Esse que eu desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Esse que eu desce gostoso, entendeu? Olha pro cara e te comeu Pra aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cava merda e suas pernas tremeu Você vai para aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cava merda e suas pernas tremeu Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, mano, te peguei, tremei Com o cara boeiro, paz e se eu Conta pra sua amiga quem é o cara Esse cara sou eu E aquele cara que te deu tapar na cara Te pegou na cavalgada e suas pernas tremou Ele sou eu, desce com o chão, estendeu Olha o cara que te correu Ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou E eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem Os e a maluca Ai, 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 que me dá prevenção Vou voltar do ronor na tcheca Ai, 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 que me dá prevenção Vou voltar do ronor na tcheca Só pra ticando Eu te abrindo, eu levo a culpa Dá prevenção Eu me dá prevenção Vou voltar do ronor na tcheca Ai, 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 que me dá prevenção Vou voltar do ronor na tcheca É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Prontar pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safaia, cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safaia, cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o clique da Maria Queixa Eu gosto Quer assumir o relacionamento Não gosto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Prontar pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safaia, cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safaia, cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o clique da Maria Queixa Eu gosto Quer assumir o relacionamento Não gosto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto Eu tô na leco, I wanna leco, leco, I wanna leco I'm gonna leco, leco, I'm gonna leco, I'm gonna leco Felipe Alvorim João Gomes tá na voz Sinceramente que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Cê gosta de confusão Eu não Não te prometo e amor eu só zero a emoção Paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo, de novo De novo Cê sabe que eu sempre te espero né Cê roda, cê roda, cê roda Mas cê para aqui Sinceramente que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente, sinceramente Sinceramente, ó Você gosta de confusão Eu não Não te prometi amor Eu sou zero emoção Paixão Para tu se tu quiser Eu não me calo Tô com saudade, tá bom Liga se não Inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Olha que some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vem pra minha cama de novo De novo, de novo De novo É isso aí Vem pra minha cama de novo João Borges, Filipe Aorim Tá preparado Chama A pressão começou, viu Segura A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas se a gente se ver vai dar merda Eu não controlo tesão E você vai querer de novo Te olho no olho Mas que falta a sincera Te dando vários tapão E você sentando com gosto Se tudo que vai volta Isso te assustou Te conforta de baixo pra cima E você pedindo bota 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 Que bota Que bota Que bota Que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Ô que bota Que bota Ô que bota Que bota Olhos que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta Ô que bota Que bota Que bota Que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Que bota Que bota A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas ei Se a gente se ver vai dar merda Eu não controlo o tesão E você vai querer de novo Olho no olho Mas que foda Sincera Se eu de cima pra trás Hoje eu só quero Que bota Que bota Que bota Que bota Que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Ô que bota Que bota Que bota Que bota Busca Que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta Ô que bota Que bota Bota Que bota Que bota Que bota Busca Que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta Ai, blu de mila Peká Brasil Quem perdeu Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem A pior pessoa que pisou Na minha vida Na minha vida Hoje é dia de bebida Faz que cigarro Faz que cigarro Que cigarro vagabundo De beijar Qualquer boca Liga Foda Sempre o mundo Deixa eu Esse melhor É meu Ai, esse melhor É meu Felipe Amorim Esse melhor Que beija bem Que faz bem Que faz daquele jeitinho Bem Eu não deixo pra ninguém Esse melhor é meu Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem A pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida Faz que cigarro vagabundo Que veja Qualquer boca Liga Foda-se pro mundo Deixa eu Esse melhor É meu Hoje é dia De bebida Faz que cigarro vagabundo De beijar Qualquer boca Liga Foda-se pro mundo Deixa eu Esse melhor É meu Ah, esse melhor É meu Essa é pra quem quer falar Basta essa guarda Joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca Você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca Você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar Usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso Chama na abração Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé Tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Grito assim ó, tu faz de mim Teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E o mais pra mim O seu corpo no Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Telefonina, minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me tratar desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular com a mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar, vou esperar, vou esperar, me responder Ligar, cobrar, vou aceitar, não vou brigar, vou atender Vai no orelhão, vai no orelhão, vai no orelhão, vai no orelhão, é só discar Se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e cê fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de dar meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pegar, pegar, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar Ligar pro meu celular Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra E isso não é uma música, é um poema Um poema de que, de que? De putaria Tocadinha esperta, sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, mas sempre se acerta Porque o nosso bloc, bloc, bloc é desmorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tô pique cachorro Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixo excitado com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixo excitado com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Ai caralho, ai caralho, ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Minha esquerda, sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso plot, plot, plot é demorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tope que cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado com esse teu rebalado E o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado com esse teu rebalado E o teu gemido safado Ai caralho Acabar com a minha vida Acabar com a minha vida Lucas Marques Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Olha, perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e não tocando Sofrendo e prendendo Um volta que eu te amo Sofrendo e não tocando Sofrendo e não tocando Sofrendo e não tocando E eu chamo assim Vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir E tem muita grana me esperando Eu não posso te estimular Tem que te machucar Tu só tá na sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que você me fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me dá cavalo, vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela E a minha distração Tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me esperando Não posso me sair Tô com o tonto Calma e faz bom, velho Eu tentei te esquecer Mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fudeu Tá, tá, eu quero ver o seu corpo no nosso hit do AP Tomando um Red Bull Mandei vir na guilê Com uísque e salo Hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu Então vem com cara Com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate Com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bata E o bote com ar Ou olha a tom cara de malvador Sou reis de cabela entrar pede pede Largulão pra demonstrated Vai bater com combate Eu sou de covar Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era maceta de fé, sem fita gamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era maceta de fé, sem fita gamada Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui 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 É pra quem sabe de amor Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje eu sei que só você Sabe amar Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Só você pode me dar É só pra relaxar, viu? Acende, cruxa, prende e solta Acende, cruxa, prende e solta Acende, cruxa, prende e solta Eu vou botar Gostoso Ou vai sentando Se pra mim gostoso bem Não aceite que eu vou botar Bota, bota Eu vou ficar Então senta, vai Senta, vai Senta, vai Senta, vai Olha a gama na minha pegada Piranha Tu quer sentar pra mim O copo entrou E onde é que vem que eu tô afim? Que morena delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou ficar Descanso Eu vou sentando assim pra mim Gostoso no macete Que eu vou botar Bota, bota Eu vou ficar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso no macete Que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso no macete Que eu vou botar Bota, bota, bota Eu vou ficar Gostoso no macete Sentando, sentando Sentando assim Bem gostoso Que eu vou botar, bota, bota Se prometer tem que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura Acredita Que eu vou botar, bota, 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 bota Ai que delícia Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor De amor De amor Deixar a janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra Com sua sombra na parede Com seu corpo do amor Ensinação Excitação É o tesão Que ver assim Tudo dá pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo É fozão Fecha a janela Tranca a porta Liga o abajur Com sua sombra na parede Com seu corpo nu Ensinação Excitação É o tesão Que ver assim Tudo dá pra mim 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 Vê se larga de besteira, eu tô aqui dando ponteira Querendo te amar, já faz tempo que eu te quero Há quanto tempo que eu te espero, vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro e desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim, sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar, vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Ei, viva a queijada Ora meu parceiro Davi firma É do gado Chama na porta meu vetinho A cerveja tá gelada Festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play Play, 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 play E se é o one day you'll leave this world behind Se é do gado A cerveja tá gelada A festa tá lotada A galera tá falando inglês É rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E se é do gado You'll leave this world behind So live a life you will remember A solitão Mary Yil250 É rave de vaquejada Sol purple Buro a verdade Hoje tem revoada outra vez A cerveja tá gelada E no meu paredão já dei o play da dor A festa tá lá Cerveja tá gelada, festa já tá lotada A galera tá falando inglês Em vida empaquejada, segura essa pancada Que hoje tem revoada outra vez Que hoje tem revoada outra vez E no meu paredo já deu play, 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 play Vamos dar uma animadinha aí, macho Só sua agora E salva-me Fora a vez, macho E tira aquilo pelo chão Tira aquilo pelo chão Vai, 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 vai Rave Batendida Chegou Pensou que eu tinha parado, né? Eu voltei! É o da me firmar Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo, faridão batendo, roupa e barra em boca Elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Cês vão ter que me aguentar, viu? Porque eu voltei! Bate que eu não me dei! Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo, faridão batendo, roupa e barra em boca Elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama a porra! É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, au, au Fodei! Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, au, au E no comando do beat Bate que Au, au, au Essa é a dave firma É com o seu! O eu A gente não deu certo, mas Eu tenho certeza que O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo Olha por apontar Olha por apontarmos tantos Que pena Que pena Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Eu tentei Perfeitos E os perfeitos E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tantos Olha por apontarmos tantos Olha por apontarmos tantos Que pena Que pena Que pena Que pena Tudo ok? Pode dar start no melhor repertório do Brasil Dá o play aí vai Que o Will tá no game Mais dose Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Dói lá deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem São bem-vindas Ela sempre dói as preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Dois dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Dois dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Sei lá que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Oh baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem São bem-vindas Ela sempre dói as preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Tuas novas, bebida De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Tuas novas, bebida O melhor swing do Brasil É o swing do Rio Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Comparado talvez Mas inconfundível